Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Começando, então, mais um Toque de Fé pela UnecTV. E que bom ter a sua companhia aí do outro lado. Vamos, então, hoje, o nosso tema é saudade. É um tema, talvez, espinhoso para muitos. Mas observe que sentir saudade faz bem. A saudade, de certa forma, ela nos faz retornar a momentos passados, a pessoas, a visitar lugares que foram importantes para nós. Ninguém sente saudade daquilo que é ruim. Ninguém sente falta daquilo que lhe fez mal. Então, portanto, sentir saudade é saudável. E quando sentimos saudade de pessoas, principalmente, só sentimos saudade daqueles que amamos. E, de certa forma, essa saudade, ela ressuscita. Aqueles que amamos os trazem de volta para junto de nós, com a sua palavra, com o seu carinho, algum gesto que ele fez. Por isso sentimos saudade. E essa saudade, ela nos ajuda a viver. A saudade, ela não é uma âncora que nos prende ao passado. Pelo contrário, a saudade é algo que nos leva para frente, com aquilo de bom que trazemos na nossa história, aquilo de fato que nos fez feliz e que, por isso, nos sustenta hoje na nossa caminhada. E eu trago para vocês um texto com esse título. E se a saudade fosse bem-vinda? Ele diz assim... E se a saudade fosse bem-vinda, será que entraria sem bater? De qualquer forma, eu mentiria se eu dissesse que não vai doer ou que logo vai passar. É porque o tempo da dor é o passado. É a despedida sem aceno. É o telefone sem recado. É o ainda que não passa. E ainda que não tenha mais nada, encontro um espaço só para deixar aquele sorriso guardado. Fazendo no peito um lugar pequeno. Deixando o coração enorme, apertado, mas vivo. E qual o motivo? Só para a tristeza entender que já não tenho onde ficar. Porque já me tirou o chão. Então foi na memória que eu encontrei um lugar para morar. Às vezes o que resta é aprender a viver de lembrança só para não morrer de saudade. E mesmo que a vida me leve tudo, não vai levar nem a metade. Porque eu levo em mim o que eu não esqueço. Eu levo o teu sorriso guardado só para sorrir quando lembrar de você. E assim, toda perda é um recomeço para quem não perde a esperança. E mesmo que seja na lembrança, encontro uma razão para viver. Eu levo em mim o que eu não esqueço só para viver sem medo de te perder. Está aí. Uma saudade que não nos leva para baixo. Uma saudade que nos ressuscita. Uma saudade que nos faz viver melhor. Uma saudade que, de fato, é algo que nos torna pessoas mais conscientes da nossa felicidade. Sabemos que fomos felizes. Sabemos que amamos. E é muito bom saber disso. E a saudade nos ajuda muito nesse processo. Então, meus irmãos e irmãs, ficamos por aqui. Em nosso encontro. Te espero na próxima vez. Fique com Deus. Forte abraço. Que venha sobre você, sobre a sua família. Essa bênção de nosso Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.